Vamos assistir uma entrevista virtual que a repórter Stellas Skind fez com o cantor e compositor Helios Skind. Eu vou conversar agora com Helios Skind, autor de grandes sucessos do Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, que marcou uma geração. Oi Helio, tudo bem? Como que estão as coisas por aí? Tudo bom? Aqui na quarentena tá indo. Tá servindo também pra meditar um pouco sobre o trabalho. Bastante trabalho com as coisas de casa, né? Comida, roupa, limpeza, coisa que a gente não tava acostumado a fazer. Então tem uma readaptação a essa vida, né? E a essas questões novas, né? De como que a gente pode se proteger, como que a gente tem que agir. É uma época de muito aprendizado, né? Mas tá dando pra seguir adiante e tá dando pra vir aqui na minha sala de trabalho aqui, fazer coisas sozinho. Então tá indo razoável. Helio, você foi responsável através da música por uma geração que assistiu o programa Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura, o Gloob Gloob. Como que foi na época esse convite pra produzir essas músicas que até hoje fazem muito sucesso? Olha, eu entrei lá na TV Cultura. Eu não sei direito o ano que foi isso. Já faz bastante tempo, né? E pra fazer trilhas pra programas adultos, aberturas de programa de jornalismo, Roda Viva, Nossa Língua Portuguesa, a identificação da própria TV Cultura. E depois, com o tempo, surgiu pra fazer a abertura do Gloob Gloob, que era um programa infantil. E aí aconteceu esse negócio de uma música, uma abertura de programa, que só falava uma palavra, né? A letra da música era Gloob, né? Fazia esse... Só Gloob era a melodia. E depois, assim, o trabalho dentro do Castelo Rá-Tim-Bum, com muitos outros músicos, né? É um condomínio, acho que, de oito músicos no Castelo Rá-Tim-Bum. Mas lá, eu pude fazer essa música do Ratinho Tomando Banho, né? Que essa, realmente, pra mim, foi um portal e foi uma música que chamou muito a atenção, assim, né? Tchau, preguiça, tchau, sujeira, adeus cheio de suor Lava, 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 lava um orelho, uma orelha, outra orelha, outra orelha Lava, 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 lava a testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava a testa Meu pé, meu querido, pegue e me aguento o dia inteiro E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi Essa foi uma música muito importante, né? Pra mim, mostrou que eu tinha um caminho pra seguir, assim, dentro da música pra crianças, né? Foi muito bom. E você imaginava que essas músicas teriam tanta repercussão? Eu não imaginava que as canções iam ter essa projeção que elas tiveram, né? Mas o que é mais interessante, o que eu acho, é que essas músicas que fizeram sucesso na TV Cultura Elas nasceram de uma maneira espontânea, né? Você vê, na época do Castelo Rá-Tim-Bum, a TV Cultura conseguiu chegar no segundo lugar de audiência Então, aqueles programas foram pro Brasil inteiro, assim E até hoje, quando eu viajo, uma vez eu fiz uma viagem lá pro Cariri No interior lá do Ceará Onde tem uma ONG liderada por crianças, muito legal Casa Grande de Olinda E... As pessoas tinham as músicas da TV Cultura como um tesouro delas Não é que era meu, era delas Elas tinham incorporado aquilo como uma coisa que elas gostavam de cultivar, de guardar As coisas feitas pela TV Cultura pra criança Foram muito espontâneas e foram muito bem feitas Com vontade, assim, por pessoas que faziam aquilo com muita naturalidade Foi uma época muito feliz, assim, gerou muita coisa boa mesmo E quais foram os outros trabalhos realizados por você? Olha, dentro da TV eu fiz muitas coisas diferentes lá Servindo a programas de jornalismo, de repórter eco Então, assim, só dentro da TV já foi bem variado E fora da TV eu fiz trilha pra dança Eu fiz músicas pra propaganda Eu faço dingles pra Johnson's Acho que há quase 15 anos, né? E fiz programas de rádio Onde eu analisava a música pelo rádio Pude fazer projetos pra museus Eu fiz vários audioguias pra museu E depois de um tempo comecei a fazer audioguias pra cegos Lá na Pinacoteca, em São Paulo Tem uma ala pra cegos poderem tocar nas esculturas Eu fiz esses audioguias Os trabalhos pra cegos foram muito importantes, né? Porque me modificaram na maneira de escrever De descrever as coisas pros outros Então, eu fiz as narrações, escrevi os textos Fiz um trabalho desses no Museu do Amanhã Que durou mais de dois anos fazendo aquilo Fiz um audioguias pra adultos Um audioguias pra crianças E um audioguias pra cegos do Museu do Amanhã Que é um museu espetacular, assim Com conteúdos muito adultos Fiz um CD pro São Paulo Futebol Clube Fiz várias coisas além do infantil Você também tem um trabalho nos palcos Conta um pouquinho pra gente É, eu trabalhei muito tempo pra televisão Televisão é gostoso, né? Porque você cria dentro do estúdio E aquilo não fica dentro do estúdio Aquilo vai pra TV, irradia rápido Você tem um retorno daquilo Mas a outra maneira de trabalhar com música Que é, assim, fazendo shows Em contato com as pessoas, apresentando Esse negócio de fazer a música ao vivo, né? Ela tem que pousar ali no presente É um negócio muito importante pro músico, né? Agora, nessa época do coronavírus Não sei como é que vai ficar esse negócio do show É muito esquisito fazer show pra um teatro Onde tem uma cadeira assim, duas não Um amigo me mandou um YouTube Um vídeo do YouTube de uma orquestra alemã Onde os músicos estão no palco Sentados completamente afastados Imagina a mudança que é O cara tava acostumado a tocar com o cara ali do lado Agora, o próximo músico tá a dois metros dele A orquestra toda espalhada A gente vai ter que aprender de novo Como é que nós vamos fazer, né? Não sabemos ainda Mas o contato com as outras pessoas É uma coisa que a gente vai buscar sempre, né? De uma forma ou de outra Porque a música, o ser humano É uma coisa que depende dessa interação com os outros, né? Além de trabalhar com o público infantil Quais outros trabalhos que você fez? Eu, além de trabalhar com coisas feitas assim pra crianças Fiz outras coisas também Participei desde o início do Grupo Rumo Que foi um grupo de música de vanguarda aqui em São Paulo Que não tinha nada a ver com criança No meio do caminho até passou a ter Que acabou lançando um disco de crianças assim Mas era um trabalho que pensava só na canção E fiz várias coisas pra museus, não é? Num museu é interessante Porque não é um trabalho pra criança É um trabalho pra família É uma coisa pra interrelacionar o adulto com a criança, né? Eu fiz lá na Pinacoteca um trabalho tão bacana Esse tempo chamado Pina Canção Que tem uma apresentação assim com projeção de quadros E dois cantores e um flautista Eles vão comentando com canções os quadros E depois as famílias saem pra visitar Porque aqueles quadros estão na parede lá Então a música cria uma familiaridade Então eu gosto muito desse ambiente do museu É um lugar onde a gente vai disposto a conhecer coisas novas Gosto de fazer música pra isso Agora na época de quarentena você realizou uma live, né? Como que foi? Eu fiz uma live, sim Já fiz algumas até Fiz uma pro Sesc que foi bem bacana E eu tenho feito vídeos pro meu canal no YouTube Então já tava vindo embalado nesse negócio de falar pra uma câmera Cantar pra uma câmera E lá no Ziz, meu canal chama Ziz No YouTube com coisas pra crianças E eu gostei Nesse canal eu gravo ao vivo Canto e toco ao vivo e aquela gravação tá valendo Então o vídeo tem... E as lives permitem esse negócio de que A gente canta pra valer aqui naquele momento presente Do jeito que a gente tá só com a gente, né? Então eu acho legal que as pessoas possam me ver Porque muitas conhecem as minhas músicas da televisão Não imaginam como eu sou E agora essas lives estão deixando ver melhor como eu sou Eu acho que isso vai ajudar muito na carreira ainda, né? Você acha que falta trabalhos como o seu pro público infantil Onde se educa através da música? Olha, eu acho que tem muito trabalho bom O exemplo do Mundo Bita Que é um trabalho bem legal Palavra Cantada O Peixonauta Quantos artistas fizeram discos legais pra criança, né? O Pato Ful Adriana Calcanhoto O Zeca Baleiro Eu acho que tá cheio de coisa boa Que não precisa ser necessariamente educativa Educativa acho que é um negócio meio pra quem passou ali perto da TV Cultura, né? Mas tem um espaço pra música mesmo, pra criança Divertida Música em que a letra chame atenção pra uma coisa da vida dela Então, sei lá, eu me encaixo nessa quantidade de pessoas que faz um trabalho pra criança Considerando que a criança já é um ser ali Não é um vir a ser Não é que ela vai ser alguma coisa no futuro Ela já é uma pessoa ali É possível falar com essa pessoa E muitas adoram música E a música tem uma coisa importante E pras crianças A gente nem tem direito a função disso, né? Talvez seja a construção dessa ideia de sequência De antes e depois Mas eu recebo, assim, umas mensagens de, por exemplo, pais e mães que são Tem filhos autistas Ou que tem filhos com certa deficiência Ficam ali presos dentro de si numa certa enfermidade E pra eles a música tem uma função absurda É o contato com o mundo exterior É muito impressionante isso daí O papel da música com as crianças, né? E você vai realizar outras lives? Quem quiser te acompanhar, como é que faz? Eu pretendo fazer outras lives, sim Principalmente porque as lives que eu fiz até agora Eu não fiz exatamente pra criança Eu queria fazer pra criança Tinha muita pergunta, muita falação Eu queria... Eu tô me preparando pra isso Com coisas de câmera e microfones E como que a gente vai fazer pro som ficar bom Pra não ficar um negócio muito só de celular, assim Tô me preparando pra isso, quero fazer E as pessoas que quiserem me acompanhar Tem meu site Tem as minhas redes Facebook, Instagram Tem as redes do Ziz No Facebook e no Instagram Então, por algum desses canais Pode se ligar que vai chegar notícias Quais os novos projetos após a pandemia? Primeira coisa da pós-pandemia Se é que vai ter pós, né? Porque talvez seja uma situação que a gente Passa um, vem outro Porque o que vai impedir novos vírus? Enfim É um assunto que tá em aberto pra gente E a gente tá tendo que reaprender Até a viver, né? O músico que não pode fazer shows e se apresentar Vai viver do quê, né? A gente tem que reaprender Repensar essa história Então, meus planos são continuar fazendo os vídeos Fazendo as lives Me aproximando das pessoas E encontrando uma maneira de ser financiado pra fazer isso Estamos buscando, junto com as pessoas que trabalham comigo Corrigir todos os registros na internet Pra que a vida digital das minhas músicas possa estar bem cuidada Então, é uma nova etapa na vida É impressionante, assim Começou outro jogo, né? Mas são coisas boas A gente tá em pé na prancha Mesmo com o mar balançando Vamos seguindo adiante aí, né? Um abraço pra todos aí, viu? Obrigada, Hélio, pela entrevista E quando tudo isso acabar Eu quero te ver em cima dos palcos Cuidem-se por aí E essa foi minha entrevista com o Hélio Na semana que vem tem mais